Bom, vamos fazer uma bateria com 4 limões para acender apenas uma lâmpada LED. Primeiro, precisamos de 4 limões, 4 pedaços de fio de cobre, 2 quiples e 2 jacaréis. Vamos botar a cobre aqui. Tem que enfiar bem para... Botamos o jacaré aqui. Pronto, ligou. Só que está bem feio, está com a do limão.